Não é dança, é treino E se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Olá, meus amores, quer emagrecer de graça? Entra na nossa tropa Hitbox, lá você vai ter dicas Cardápio alimentar e tudo que você precisa Clica no link da Bill ou nos stories e vem com a gente